Olá pessoal, sou o professor Romildo Gabriel e esse é o canal Matemática Sobremedida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva se você não é inscrito ainda e compartilhe também essa videoaula com seus amigos. Essa é a última videoaula da playlist Razões e Proporções. Se você perdeu as outras aulas, elas estarão junto com essa aqui, lá na playlist do canal. Vai lá e põe os estudos. Acompanhe a leitura da questão que já se encontra aqui na luz e em seguida a solução. Se a razão entre as idades de dois irmãos é 4 quintos e a soma das respectivas idades é 45, qual a idade de cada irmão? Vamos nomear como uma variável cada irmão, uma vez que não aparece o nome deles, não é isso? Ok? XY você poderia chamar de qualquer variável, tá bom? Isso quer dizer que a razão entre as idades, ou seja, a razão de X para Y, é igual a 4 quintos, ok? X está para Y, assim como 4 está para 5. E também sabemos, a questão afirma, que a soma dessas respectivas idades é 45, ou seja, a soma de X mais Y é igual a 45. Com isso, criamos aqui um sisteminha de equação do primeiro grau, certo? Vamos isolar aqui o X nessa segunda equação aqui, certo? Está mais fácil. X é igual a 45, né? Vou passar o mais Y com o sinal invertido para este lado de cada igualdade. Portanto, está aqui o valor parcial de X. X é 45 menos Y. Vou pegar aqui essa primeira equação, no lugar do X eu vou escrever 45 menos Y, certo? Quem é X? 45 menos Y, sob Y. Igual a 4 quintos. Agora, pessoal, vou fazer uma multiplicação cruzada, certo? Y vezes 4 vai dar 4Y. 5 vezes 45, 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 4 dá 20 com 2, 22. Portanto, é 225. Menos 5 vezes Y, 5Y. Agora, vou permanecer com 4Y aqui e vou levar esse menos 5Y para um sinal invertido. Ele é negativo, vem para cá, positivo. Menos 5Y. Igual a 225. 4 mais 5 dá 9. 9Y é igual a 225. Y é igual a 225, né? O 9 está multiplicando, passa dividindo. Quanto que é 225 dividido por 9? Se você não sabe de qual, você arma a continha aqui, 225 dividido por 9. 22 por 9, vai dar 3 vezes 9 dá 27, 2 dá 18. 18 para completar 22, faltam 4, não é isso? Baixo aqui os 5, fiquei com 45, dividido por 9 que dá 5. 5 vezes 9 dá 45, para 45 não falta nada. Portanto, 225 dividido por 9 dá exatamente 25, não é isso? Prontinho, achamos aí o valor de Y, de um dos irmãos, ok? Agora, para achar a idade do segundo irmão, você tem aqui 45 menos o valor do Y que você encontrou. X é igual a 45 menos 25. X é igual a 20, né pessoal? Portanto, as idades são 20 e 25 anos, certo? Ok? Essa foi mais uma playlist aqui do canal Matemática Sob Medida. Espero que você tenha entendido a questão. Compartilhe com seus amigos e deixe aquele joinha para a gente. Isso ajuda a fortalecer o nosso canal. O YouTube distribui esse vídeo para muito mais pessoas. Até uma próxima, se Deus quiser. Ah, lembrando a você que a próxima playlist será sobre notação científica, ok? Tchau, tchau.